é isso aí aqui o nosso pc gamer de até 1900 placa mãe pr9 x99 né um processador um e5 2620 v3 16gb de ram aquele kit que a gente compra sempre esse último que eu pedi esse veio verdinho né que é pr9 a rs9 ela é vermelha basicamente atender igual nosso cooler plaquinha uma rx é aquela que a gente trouxe essa última vez também a rx 580 de 8gb 256 bytes galera já conhece bastante aí tem um nvme de 512 botei aqui um hdzinho de 500 gigas pra jogos aqui vai o sistema no nvme a fontezinha aquela que a gente já conhece também e o gabinete galera agora vamos ver como é que sai esse kit nosso desempenho em jogos pessoal aqui já no pc já devidamente montado com o nosso kit no lugar igual vocês viram nossa placa de vídeo nosso kit completo montado vamos fazer nossos testes a gente pode ver aqui são três programinhas que eu uso para sempre que eu pego os kits ali monta para ver se está monitorando e vendo se está tudo estável como é que está tem problemas mais completos mas eu gosto de manter esse padrão que eu sempre faço e é o que eu mais entendo também então compartilho com vocês aqui a gente pode ver que a temperatura dos processados núcleos né esse esse e5 2620 v3 eles ele tem seis núcleos 12 threads então aqui são seis núcleos dele o principal tá 40 então aceitável tá tudo tranquilo as temperaturas também não fica bolado com isso aqui não pode chegar nesse limite aqui de 83 85 próximo a 80 ali já fica preocupado dá uma procura ver como é que está o sistema de refrigeração de refrigeração do seu processador se o cooler precisa ser substituído se está sujo se está bem ventilado dentro da cpu ali é a outra parte que eu sempre olha aqui também no caso como eu fiz o undervolt e o um lock turbo boost ele saiu do padrão dele que é 2.40 para 3.2 teoricamente né então é um ganho aí legal é aqui a x99 nossa nossa memória de 16 gigas dual channel são dois pentezinhos ali de 8 trabalhando a 2 mil 992 megahertz nossa gpu placa de vídeo rx 580 que está aqui do lado eu fiz o teste lembrante dela aqui antes de de começar a gravação com o programa que eu uso porque ele puxa um pouco então no no single thread aqui ele fez uma pontuação de 350 e no multi-thread ele fez 2.667 aqui embaixo tem uma relação para você que não entende muito se quiser comparar ali a esse que equivale a um vamos puxar esse por exemplo um set de gesta sexta geração e multi-thread ele é superior mas em 5 e perde um pouquinho assim aqui você consegue comparando o ryzen 7 ryzen 7 mil e setecent por exemplo o single thread dele aqui não é tão distante mas aqui já fica um pouco a gente vai ver se na prática em jogos como é que ele se comporta aqui é só para a gente estar acompanhando a nossa rx 580 né ela tem ali o gdd r5 8 gigas 256 bytes padrão sensor de temperatura que mostra a temperatura da da placa de vídeo agora tem 43 graus aqui também confere a temperatura da cpu apesar de conferir por aqui mas aqui você também consegue estar vendo são dados básicos como eu falei tem programas mais completos que você consegue estar puxando tudo então não é ideia aqui agora é só para a gente ver como é que o nosso nosso computador desculpa que estou um pouco gripado para a gente ver como é que o nosso computador montado do Ali se comporta né e vamos agora fazer o teste em jogos o God of War, o Gotham o Horizon Zero Dawn, o Injustice 2 e o Hogwarts Legacy vamos fazer o teste para a gente estar vendo como é que se comporta esse nosso kit do que eu acho no o o o o o o o o o Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto Deu o suficiente Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente Tudo está diferente, garoto Tente não pensar nisso Sim, senhor Não, não, não Não, não, não Não, 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 não ...for your ultimo. Vendo esta planta aqui, é uma cura vaga. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. A CIDADE NO BRASIL Aloy, venha logo. Pegue os frutos. Ótimo. Agora coma os frutos. O gosto pode ser amar, mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da Mãe de Todos. Enlace? A tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui. Normalmente. Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Aloy, uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Ali, agora se abaixe. Pequeninos. Não, hein, Loi. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Mais uma. Deixe-a passar. Venha. Volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. Agora fique perto. O rebanho deve estar logo à frente. Quem é esse? Ignore-o. O que ele faz ali? Tá sorrindo pra gente. Deb! Vem pra casa, menino! Deb! Onde foi? Ignore-o. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Ou por que? Entendido. 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 They're in the Scottish Highlands. So, those ruins, do you think... The portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. It may be. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Out of place. Tchau. 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 Desse jeito Me enganei, achei que você entenderia Desse jeito Não se traia o supermão. Meu Deus do céu.